Então gente, Brasil da Gerais, segundo bloco, tá bom, não tá? Olha só, chegou a hora, os nossos contatos de internet, telefone, tá tudo aí, tá? Chegou a hora da coluna da minha janela, roda aí. Então gente, o Israel Alvarenga, da cidade de Campo Belo, que fica em Minas Gerais, né? Enviou essa foto pra gente, olha só, olha a vista que ele vê da janela dele, não é possível gente, é uma maravilha. Bom, se não for da janela, tá valendo do mesmo jeito, que olha que coisa maravilhosa. Faça como ele, gente, manda pro brgerais, arroba redminas.mg.gov.br ou facebook.com.br Brasil da Gerais, vai lá, às vezes a gente não tem tempo de olhar pela janela, vai, olha, faz a foto, manda pra nós. Olha só o resultado da enquete do dia, o seguinte, o preconceito com pessoas com síndrome de Down ainda existe, foi a nossa pergunta. 47% das pessoas que responderam a nossa enquete acham que pessoas com síndrome de Down estão inseridas na sociedade, mas ainda sofrem com preconceito. 53% acham que existe preconceito sim, mas que já diminuiu muito. Como é que você vive essa questão? Existe ou não existe? Existe, eu acho que é bem diferente de tempos atrás, né? Mas ainda existe, é velado hoje em dia, mas existe muito. Existe tudo. É tipo assim, se acontecer alguma coisa, se o menino numa escola bater no outro, bateu por causa da idade, se a minha bater, bateu, porque tem síndrome de Down. Então tem muito dessas coisas ainda, o olhar é um olhar de estranhamento. Você sente isso, Bruna? Conta pra gente, como que você sente isso? Quando as pessoas olham pra você, você não acha ruim? Quando ficam olhando muito? Muito. Quando tá olhando demais, né? Pra quê, né? Olha pra mim, não sei por quê. Porque você é bonita. Fala assim, tá olhando pra mim porque eu sou linda. Porque você tá olhando pra mim, eu sei que você tá olhando pra mim porque eu sou linda. Isso mesmo. Tem que fazer isso, né? Porque existe ainda, né? Quer dizer, essa questão, essa inclusão, ela é de fato, na questão profissional, nas relações amorosas, que a gente não falou isso, né? O casal que já teve aqui, que é do filme, eles são casados, casados, casados. E isso é interessante também, né, Letícia? É. Essa questão do preconceito, a gente tem que lembrar que, pra acabar o preconceito, tem que haver uma mudança cultural. Mudanças culturais são lentas, elas requerem muito tempo. Por exemplo, isso que você tá fazendo aqui hoje, é uma das ferramentas pra mudança cultural, né? Falar pras pessoas, mostrar alguém que vive bem, ouvir uma mãe que tem uma história normal de vida pra contar. Isso é uma forma de mudar a cultura, né? Então, às vezes, as pessoas falam, estranham, tem algum preconceito, porque não tem nem contato com alguém com síndrome de Down. Nunca viram como que essa pessoa vive. Partem do pressuposto que, há pessoas com síndrome de Down, são todas carinhosas, vêm beijos, sentam no colo, ou são agressivas. Então, tudo isso é preconceito. Pessoas com síndrome de Down são seres humanos, como quaisquer outros, que, educadas por famílias que têm um determinado tipo de vida, ou com uma superproteção, ou com mais naturalidade, elas vão resultar em pessoas completamente diferentes umas das outras. Com certeza. Esse estereótipo também é um preconceito. Inclusive, pra quem não sabe, a síndrome de Down é um acidente genético, né? É, ela acontece meio que por um acaso mesmo, né? Na divisão dos cromossomos, que são as pecinhas do código genético, nós temos quarenta e seis. Vinte e três vem do pai, vinte e três vem da mãe. E às vezes, na divisão, acontece uma confusãozinha e a criança acaba, o embrião que é gerado, ele tem quarenta e sete, ao invés dos quarenta e seis, um cromossomo vinte e um a mais. A gente tem dois cromossomos vinte e um, todos temos. A pessoa com síndrome de Down recebe um a mais quando ela é gerada. Agora, por que que, por exemplo, a gente vê assim, ah, falando, ah, porque as mulheres que têm filho mais velhas, mais velhas que eu tô falando, é quarenta anos, né? Que a jovem tem mais possibilidade. Por que isso? Todas as mulheres, todos os casais podem ter um filho. Não só as mulheres, mas os homens também, né? Todos os casais podem ter um filho com síndrome de Down, tá? Não existe ninguém nesse mundo, nenhuma raça, nenhum país onde as crianças com síndrome de Down não nasçam. A questão da mulher é que nós mulheres somos geradas já na barriga das nossas mães com os precursores dos óvulos. Então, eles ficam ali quietinhos, na adolescência eles começam a amadurecer e quando a fecundação ocorre é que o óvulo completa a sua maturação. Então, quanto mais anos ele ficou ali no ovário dessa mulher, da vida fetal até o momento em que ela engravidou, quanto maior foi o tempo, maior a chance dele ficar um pouquinho preguiçoso na divisão desses cromossomos. E sendo assim, a chance aumenta um pouco. Mas lembrando que mulheres jovens também podem ter filhos com síndrome de Down. Com certeza. E quais são? Porque às vezes pode vir junto com alguns problemas de saúde, né? Assim, problema coração, cardíaco e tudo mais, né? Então, o problema cardíaco é o mais frequente. Mais ou menos, meio a meio, 50% dos bebês nascem com alguma malformação no coração. E que algumas vezes requer um tratamento cirúrgico, algumas vezes não. A nossa realidade hoje é muito boa em relação a isso. Porque lá nos primórdios, eu nem quero mais lembrar quantos anos tem já, né? Que eu vejo isso. As crianças morriam muito nesses primeiros meses de vida pelas cardiopatias. E hoje é uma raridade isso acontecer. Com certeza. Porque os serviços de cirurgia cardiovascular e cardiologia são muito eficientes e as cirurgias são muito bem sucedidas, né? E hoje a expectativa de vida é como a de qualquer uma, né? É, de ficar idoso. É, ficar idoso. Eu vivo, ano passado eu saí de férias, não sei aonde o país que eu tava, acho que foi na Bósia. Eu vi um senhor, uma velhinha, velhinha, de bengalinha, assim, andando. Eu falei assim, não, gente, que... O meu recordista tem 76 anos. Tinha 76 anos. É, justamente, é impressionante. Eu fiquei, assim, impressionada. Mas olha só, a Fátima, ela falou só, olha, ainda existe preconceito, tem uma vizinha que tem um filho que tá com 19 anos, eles são de classe média alta, a família do marido não aceita e exerce aquela discriminação mais velada que, às vezes, é pior. As situações que ela conta são horríveis, que a vizinha conta. Você assiste isso? Que coisa, né? Bom, e tem tudo, tem tudo. É na família, tem também. Lógico, meu mestre, minha família é maravilhosa, mas sempre tem. Tem, né, do meu lado, do lado do pai dela também, na sociedade, na escola, em todo lugar tem. Mas hoje é menos, e hoje eu acho que nós, mães, a gente enfrenta mais isso. Antigamente, eu acho que os pais deixavam a criança dentro de casa, era o coitadinho e tal, e deixava dentro de casa. Hoje não, você é a mesma que leva, né? Eu coloco Bruna pra vida. Pois é. Porque a maior preocupação minha, quando ela nasceu, é assim, gente, se eu morrer, não posso nem morrer. Entendeu? Largar ela sozinha. Hoje em dia, nossa, eu tenho certeza que ela se vira super bem. Agora eu tô sabendo que você lava vasilha, limpa a casa, é verdade? Verdade. Conta o serviço que você faz em casa, que sua mãe bota você pra fazer, Bruninha? Eu lavo vasilha. Ah. A ajuda da minha mãe, eu arrumo meu quarto, ajuda a arrumar o banheiro da minha mãe. Ah. Que eu sou bagunceira, né? Que bagunceira. Ah. E limpa a sala. E desce com lixo. E desce com lixo. Pois é, vou ser organizada? Só. Ah, você falou que você aprende muito com ela? Muito. E você tá aprendendo com ela ser mais organizada? Tô aprendendo, que ela me xinga. Agora tá. Agora tá. Isso é fundamental, o que você falou, né? É a mesma, é a mesma criação, né? Com os limites. Que tipo de limite você coloca pra ela? Todas, uma criação a mal. Tem castigo, tem, vai perder o tablet, né? Se fizer alguma coisa errada, ela tem. E essa coisa de paquera, hein? Porque tem, né? Tem. Ela já tá meio paquerã, né, Bruna? Ela tem 15 anos, né, Bruna? Até no escolar, arrumou um paquera agora. Mas aí eu falei com ela que não tá muito na idade ainda não, né? Esperar mais um pouquinho. Só com quantos anos, Bruna? De? Dezoito. De oito anos. Dezoito anos, daqui a três anos. Olha lá, você quer comentar alguma coisa? Achei interessantíssimo. A mãe estabeleceu os dezoito. Antes não pode. Antes não pode. Não, não poder pode. Porque não tem muita maturidade ainda. Se ela tivesse, eu permitiria numa boa. Mas é porque não tem. Ao mesmo tempo que ela quer o namorado, ela brinca de boneca. Então tá naquela divisão ainda. Deixa ela chegar. Deixa ela chegar. Olha, você quer sentir o momento. O momento. O momento. Vai chegar. É porque cada um é cada um, né? É o que a gente tava comentando. Ô gente, eu quero mandar um abraço. abraço muito carinhoso pro Max Gustavo. Ele é filho da Marinete Gonzaga. Lá da cidade de Betinho. Max Gustavo, beijo pra você, viu? E depois também, gente, a nossa amiga de rede social também, telespectadora do programa, a Lúcia Helena Figueiredo. Ela mandou pra gente. Ela falou, olha, eu tenho uma filha de vinte e cinco anos. Mariana, minha vida. Então ela mandou a foto. Vamos colocar a foto da Mariana? Olha que linda a Mariana. Tem alguma coisa que você não falou que você precisa te falar sobre esse assunto? Uma coisa que eu gostaria de comentar é que nós falamos hoje aqui de síndrome de Down. Eu, como geneticista, trabalho com cerca de oito mil doenças genéticas que existem, síndromes variadas. A gente precisa lembrar que essas pessoas, elas fazem parte da nossa sociedade, elas fazem parte da nossa cultura. E é nosso compromisso e nossa responsabilidade ajudar essas pessoas a ter uma vida digna. Com certeza. E viva a diferença, né, gente? A gente tem que entender isso. Parabéns, seu trabalho. Bruna, joia, viu? Ed, conta pra gente, Ed. Você morou na rua há quanto tempo? Fixo mesmo, dois anos e quatro meses. E você dormia onde? Praça da Estação. Você sempre lá na Praça da Estação? Sempre na Praça da Estação. É como o nosso amigo disse, eu rodava, rodava, mas o local de dormir era na Praça da Estação. E, porque nós temos que resumir a sua história, por que você foi parar na rua? Porque você tinha família, né? Sim, foi desentendimento familiar mesmo. A maioria dos moradores de ruas são desentendimentos com a família. As pessoas ficam coisa e vão embora pra rua. Sim. Como é que você conseguiu sair da rua? Um rapaz, ele me abordou, ele me ofereceu N propostas pra mim voltar pra casa da minha mãe. E ele falou que você, eu falei, contei a minha história toda e ele falou assim, olha, se a sua mãe não te receber, amanhã eu te pego, levo pra minha casa, arrumo um emprego pra você, arrumo uma casa pra você pagar aluguel e se sustentar. É um anjo que apareceu pra você? Sim. É, foi o próprio mesmo, o Espírito Santo mesmo. E você voltou pra casa da sua mãe? Voltei pra casa da minha mãe, minha mãe me recebeu e tudo começou a acontecer na minha vida. Mas você já cantava antes? Não, não cantava. Você nunca imaginou? Não imaginei. Você não se sentia cantor? Não, eu não me sentia cantor. Gente, olha que coisa, hein? Hoje eu não me sentia. E aí me conta, hoje você é casado, mora na sua casa, tem chuveiro quentinho, porque ele contou pra gente que mesmo na casa da sua mãe não tinha o banho quentinho, né? É verdade. E você queria um banho quentinho, que é muito gostoso mesmo, somente quando tá fazendo um pouco de frio, né? A gente sabe disso. E você já tem dois filhos? Sim, tenho dois filhos. E essa oportunidade de se tornar cantor, compositor, gente, quando é que você se descobriu cantor e compositor? Ah, foi quando eu comecei, voltei das ruas, comecei a frequentar a igreja, e quando eu comecei a frequentar a igreja, aí eu fui aprendendo. Que igreja que você é? Me conta. A igreja que eu sou hoje, Comunidade Batista Chalão Internacional. Olha, que legal, você canta na igreja. Gente, ele canta na igreja, mas ele canta nesse país todo, até pra fora do país? Sim, agora eu tenho uma turnê internacional, estou indo pra Argentina. Vou estar fazendo um show lá, uns quinze dias, aproximadamente. E tem várias matérias minhas também, dou entrevista em rádio, já dei palestra pra polícia militar também, de Belo Horizonte. Você ensina como é que a polícia tem que tratar o pessoal da rua, né? Outrora eu tomava banho ali na Praça Rô Soares, a polícia me dava uma sossegada, mas hoje, tô no meio deles aí dando uma palestra, assim, Deus mudou verdadeiramente a minha história. Ai, que bom, gente. Olha, eu fico tão feliz de ver o divino, de ver você. É tão legal, né? De ver a Bruna e de ver a gente aqui, porque viva a diferença de novo e ó, bom demais. Vamos terminar cantando pra nós? Programa de amanhã, gente, cirurgia bariátrica. Ela funciona pra quem? Vou falar disso. Tem outras coisas também, tem a coluna Faça Você, tem a coluna Delicadeza, é terça-feira, é oito e quinze da noite, e é aqui na Rede Minas. Obrigada por tudo, tá? Até amanhã. Ah, peraí, beijo, manda beijo. Eu quero mandar um beijo pro meu tio e um beijo pro meu avô, que eu tô morrendo de saudade deles. Opa, da turma. Olha, ela quer mandar pra turma da dança, pra turma da... Pra avó, pro avô. Pra zumba, pra todo mundo. Isso mesmo, parabéns, viu, linda. Vamos lá? Eu já tinha mostrado, mas vou mostrar de novo. Quem quiser comprar seu CD, onde que é? Na Livraria Ômega, eu posso deixar um contato também? Pode, pode. Pra quem quiser, tá querendo levar o Ed Rodrigues, fazer uns shows aí, é sete um dezoito cinco cinco nove dois, no prefixo é o trinta e um. Tá, o seu site tá ali no ar. Ah, ok. Tá bom, só entra lá. Vamos lá, canta, canta, canta. Vamos lá. Vou cantar a música que fala da minha história, Milagres Sou Um, de novo, Milagres Sou Eu, porque é a música que tem conquistado a nação, a todos aí. Um, dois, três, quatro. Milagres Sou Um, milagres Sou Eu, e eu sou o milagre. Milagres Sou Um, milagres Sou Eu, e eu sou o milagre. Escuta isso aqui, ó. Milagres Sou Um, milagres Sou Eu, e eu estava tão sozinho, sem ter o que fazer, não tinha onde dormi, nem o que comer. Mas agora Jesus Cristo mudou o meu viver, por isso eu posso dizer, milagres Sou Eu, e eu sou o milagre. Milagres Sou Um, milagres Sou Eu, e eu sou o milagre.